Irmãos, a palavra do Senhor Jesus a todos, eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, já há um bom tempo que não tínhamos oportunidade de estarmos juntos, mas eu quero agradecer a Deus por esta noite tão especial, prazer estar aqui com o pastor Nemias, com a Eliana, poder estar revendo o pastor Zé Rodrigues, que tanto nos abençoa aqui, né pastor Zé Rodrigues, muitas vezes nós viemos aqui nas segundas-feiras, no Templo Antigo, depois estivemos também no Elad e depois estive aqui também numa segunda-feira já no Templo Novo, também o pastor José Egídio, Deus abençoe, vice-presidente e os demais pastores aqui presentes, pastor Moisés, os demais obreiros, a Washington que me buscou com tanto carinho no aeroporto, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. O evangelista Elias, lá de Itabira, ficou sabendo que eu viria e disse, pastor eu vou lá pra gente estar junto, muito obrigado Elias pelo seu carinho, é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu morei em Viçosa quase nove anos e desde o dia primeiro de novembro de 2010, eu retornei pra Ipanema e assumimos ali a igreja, pastoreando ali a Assembleia de Deus, substituindo o pastor divino Portes, que eu tinha sido vice-presidente dele quase dez anos e ele adoeceu, deu infarto e teve que fazer ponte safena, mamária, angioplastia, quase morreu. E ele me convidou pra retornar, mas graças a Deus ele se recuperou, hoje ele está jubilado, está morando em Ipatinga e nós estamos ali pastoreando a igreja com muita humildade naquela região de uma cidade de vinte mil habitantes, a cidade de Ipanema, uma pequena cidade. O Milton conhece, o Milton Loures conhece lá, não é Milton? O pastor Agenor já foi pastor lá. E eu queria antes de ler e falar um pouquinho aqui, de missões também, porque o pastor Emias comentando com o pastor Carlos, falou da grande empreitada, não é pastor, de adotar um grande número de obreiros. Mas antes de falar de Cuba e de missões e pregar, eu queria dar um testemunho aqui. No dia primeiro de novembro de 2010, eu estava pregando numa escola bíblica lá em Vespasiano e faltava três dias pra mim assumir a igreja de Ipanema. E eu confesso que o meu coração estava muito apertado e no fundo da minha alma eu não queria ir, eu não queria voltar pra Ipanema. Eu queria ir pra Ipatinga porque fica perto do aeroporto, a minha agenda estava cheia, missões em Cuba e etc. E eu não queria voltar. Mas naquela manhã do dia primeiro de novembro de 2010, lá em Vespasiano, num momento de oração e de muita comunhão com Deus. Eu estava me sentindo no santo do santo, era uma comunhão tremenda. E naquela manhã Deus falou três coisas comigo. Primeiro, volta porque como eu cuidei de você em Ipanema ou em Viçosa, eu vou cuidar de você lá. Número dois, volta porque você não vai precisar de fazer muita coisa. Eu vou colocar a gente do seu lado pra te ajudar. Terceira coisa que Deus me falou. Empreste-me a tua vida e deixe o resto comigo. Aí, pastor José Rodrigues, eu não aguentei. Levantei da oração debaixo de lágrimas. Conversei com o pastor Moisés e disse, pastor, o que o senhor acha? Ele disse, vai, Jander. Tem oito anos que eu voltei, pastores. Pastor Emílio, nós batizamos 608 crentes nas águas. Depois que chegamos lá, numa cidade de 20 mil habitantes. Eu entendo que verdadeiramente Deus tem estado conosco naquele lugar. Nós tínhamos 810 membros, a gente está chegando em 1.500 membros. Eu entendo que isso é resultado de obediência a Deus e de um envolvimento com a obra missionária. Eu me deparei com um desafio porque, diante de um Deus... Aleluia. Me dá um ré menor aí. Eu costumo cantar um pedaço de um zindo, entendeu? Quando eu estou pregando. É, obrigado. Diante de um Deus que mede o espaço sideral com o punho. Olha aí. Diante de um Deus que pede, ou melhor, que pesa as montanhas, as pedras, todas em balanças. Um Deus que junta a água dos oceanos e dos mares na concha da sua mão. Um Deus que conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. Chegar diante de mim e dizer, dá para você emprestar a sua vida? Eu acho que é muito para mim. Eu acho que é muito para você. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas Ele resolveu dar a oportunidade a mim e a você de ser parceiro dEle. Ureca, Labaxai. Tem uma coisa que me encanta, pastor José Rodrigues, que Deus depois de fazer tudo, fez tudo do nada. Céu, terra, animais, água. Fiz tudo, tudo, tudo. Depois que Ele faz tudo, Ele chama o homem e diz assim, dá para você botar nome nesses bichos para mim? Não sei se um Deus que faz tudo sozinho precisa de alguém para botar nome em bicho. Eu acho que isso é Ele dizendo assim, na realidade eu não preciso de você não. Mas eu vou lhe dar a oportunidade de cooperar comigo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Se eu fosse você cantava e adorava, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Se for possível você levantar a mão, levante a Ele a glória. Ele te trouxe aqui esta noite para dizer. Eu vou lhe dar a oportunidade de ser parceiro do que eu. Para sempre, amém. Só mais uma vez a Ele a glória. A Ele a glória. Você é privilegiado de estar aqui esta noite. Na realidade, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele resolveu dizer, eu vou lhe dar o privilégio de fazer parte da minha história. Parte do que eu estou fazendo. Eu me lembro que, já que é uma noite de pregação e missões, eu estava vindo de Belém, do Pará. Eu já contei isso várias vezes e vou contar novamente. Preciso contar. Estava vindo de Belém. Parei em Brasília e ia pregar naquela noite em Brasília. Numa igreja que eu nem sei onde é, não sei o bairro que é. Nunca mais voltei lá. 23 de maio de 2004. Dia do meu aniversário. Quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim e falou. Pastor, queria orar pelo Senhor. O Senhor aceita? Eu falei, claro que eu aceito. A oração é bem-vinda. E Ele começou a orar por mim. Foi orando, orando, pastor Nemes. Daí a pouco Deus o tomou em profecia. E o Senhor me disse assim, meu filho, meu servo. Dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E Ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. E o abençoado não falava espanhol. Mas o Espírito Santo fala espanhol. O Espírito Santo fala mandarim, fala japonês. E eu entendi que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. Cheguei em casa, viçosa. Dias depois recebi um e-mail no meu computador. Esse e-mail dizia, carta de invitação. Que em espanhol é carta convite. Quando eu li, eu confesso para o Senhor, pastor Nemes, que minha barriga doeu, minha mão suou. Era um pastor lá de Cuba dizendo, pastor Josué Ramos Sanfiel. Ele disse, pastor Janda, fiquei sabendo do ministério do Senhor. E queria convidar o Senhor para vir em Cuba pregar. Eu confesso que a minha mão suou, minha barriga doeu. Eu lembrei logo do Fidel Castro. Apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro. Mas eu falei, sei lá, você não vai me reconhecer como parente, eu posso ter problema. E eu fiquei aguardando, comecei a dizer que iria em Cuba. Meses depois, três ou quatro meses depois, eu estava com todo o recurso para ir a Cuba. Foi uma dificuldade para conseguir o visto. Mas eu me lembro que dois dias antes de eu ir para Cuba, eu fui pregar na cidade de Água Doce do Norte. No norte do estado do Espírito Santo. E quando eu terminei de pregar, um irmão me chamou perto do púlpito assim, irmão Sebastião. Um magrinho, simplesinho, um diácono da igreja. Me chamou perto do púlpito e disse assim, pastor, Deus mandou falar com o senhor. Olha aqui o que ele falou. Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó. Ele fez assim, eu não sabia onde era Cuba, não sabia se era América Central, se era América do Norte, se era Ásia, África. Ou se era Ilhas do Caribe. Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó. Ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Porque as coisas de Deus se encaixam, meus irmãos. Deus não precisa de jeitinho brasileiro, de manobra. As coisas de Deus se encaixam. Tem alguém entendendo aí? As coisas de Deus se encaixam de forma normal, de forma natural. O que Deus tem para a sua vida vai cumprir de forma natural. Não precisa de manobra, é de forma natural. Dois dias depois eu estava pisando em Cuba, dez e meia da noite. Só que tinha pelo menos três problemas. Primeiro, eu não sabia para onde, ou melhor, eu não falava espanhol. Segundo, eu não conhecia ninguém em Cuba. Terceiro, eu não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha, é que eu sabia com quem eu estava indo. E eu descobri que obra de Deus, você não precisa saber para onde. Você tem que saber com quem. Porque o que vai te fazer feliz, não é o lugar que você está. Mas é o Deus que te levou para lá. Não, não, não sei se você entendeu. O que vai te fazer feliz, não é o lugar. É o Deus que te levou para lá. Porque o que te garante a vitória, é a presença daquele que te levou para lá. Alguém entendeu isso aí? Pode glorificar a Deus. Então não importa onde, importa é com quem. E eu cheguei ali, irmãos, só para concluir, e já vamos compartilhar algo aqui a mais da palavra. Cheguei naquele país, vi a necessidade. E viu que, e Deus falou ao meu coração, você pode abençoar esta nação. E eu cheguei no Brasil, eu fiquei escondido na casa do pastor 13 dias. Porque eu não tinha um visto religioso. E em Cuba, como turista, você não pode andar de carona, você não pode comer na casa de ninguém, nem dormir na casa de ninguém. E nem pregar. E era tudo que eu queria fazer. Pregar, dormir na casa do pastor, comer na casa do pastor e andar de carona. E eu não podia fazer nada disso. E eu fiz tudo isso, sem poder. 20 pessoas aceitaram Jesus como salvador. Vou repetir. 20 almas aceitaram Jesus como salvador. Eu cheguei no Brasil impactado. Cheguei mais crente. Liguei para o pastor Carlos José de Mello. Diretor da Vem Brasil, que já era meu amigo. E ele disse, Jander, vamos começar um projeto em parceria. E em março de 2005, nós adotamos 15 missionários. Seis meses depois, a gente já tinha 50 missionários. Um ano depois, a folha de pagamento já era 100 famílias. Irmãos, dia 2 de janeiro agora vai completar 14 anos que eu cheguei em Cuba. A folha de pagamento hoje são 764 famílias. Eu achei até que você ia falar um amém mais empolgado. 764 famílias de missionários recebem o salário todos os meses, através do nosso ministério, para a glória do nome do Senhor. Já compramos 200 bicicletas, já compramos 100 cavalos para os pastores. Aleluia! 100 cavalos, que nós já compramos para os pastores. Casas, eu não sei quantas já construímos. Nós temos 5 projetos com crianças. Temos 4 projetos com idosos, com viúvas. E eu vou lhe dizer uma coisa esta noite, para concluir aqui essa introdução. Fidel Castro morreu, Raul Castro assumiu do lugar, mas teve que passar o governo, está muito mal de saúde. Passou para outro, mas a igreja vai bem, obrigado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu venho aqui, pastor Nemias, lançar esse desafio. Da parceria que vocês estão abraçando com Cuba. Ou melhor, com a Vem Brasil. E eu espero que se o Senhor direcionar, vai incluir Cuba. Porque eu estou com 50 missionários para adotar. Porque teve uma igreja no sul, que cancelou a adoção de 20. Mas eu acho interessante que Deus, Ele move de uma maneira tão sobrenatural. Que como disse Hudson Taylor, grande pregador de séculos passados. Ele disse, nunca faltará recurso para o homem de Deus. Que está fazendo a obra de Deus. No tempo de Deus. E no lugar que Deus o estabeleceu. Eu vou repetir. Nunca faltará recurso para o homem de Deus. Que está fazendo a obra de Deus. No tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. E eu pedi autorização ao pastor. Falei com ele por telefone. Eu queria mostrar aqui um videozinho de 30, 35 segundos. Só para vocês terem uma noção do que é. Como é que funciona a obra ali em Cuba. Algum... É coisa rápida. Amigos irmãos adotantes que nos ajudam no projeto Cuba. O projeto cresceu muito para a glória do Senhor. São 764 famílias ajudadas. Não tem como mais a gente ter uma entrevista com cada um dos missionários. Então nós reunimos aqui na igreja do pastor Saúl, em Caio de Maiabe, Oguim, um grupo grande de missionários. E todos vão mandar um abraço aí para a igreja brasileira e para os adotantes. Vamos lá. Um, dois, três. Muitos graças a Deus. Eles estão dizendo muito obrigado. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Olá meus queridos irmãos. Aqui o pastor Jander. Hoje dia 28 de abril de 2018, estou aqui em Cuba mais uma vez, visitando os missionários. E nós saímos agora de um culto maravilhoso. E nós estamos vendo aqui os irmãos, as crianças saindo da escola dominical. E aqui um culto com muitas pessoas. Aqui na igreja do pastor Saúl, nosso amigo e líder aqui, presidente da convenção, aqui nessa região. E os irmãos agora estão entrando aqui, nesse caminhão. O que vocês acham desse ônibus aí? Os irmãos caminhando aqui, nesse caminhão. Missionários adotados aqui pelo projeto. Há um outro caminhão aqui esperando. Há um trator também aqui esperando para levar os irmãos para casa. E aqui nós temos os irmãos missionários chegando. E vão entrar nesse caminhão, a maioria deles, para irem para suas casas. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela cooperação. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Olha, agora eu queria mostrar para vocês esse povo adorando. Se quiser abaixar o som um pouquinho, pode. Olha num templo ali, do pastor Saúl. Olha que alegria esse pessoal adorando. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Me alegra porque é um país comunista. Você pode adorar a Deus? Agora escuta aí que eu queria que você adorasse a Deus com esse testemunho aí. O nome desse homem é Salvador. Eu estive em Cuba nove anos atrás. Preguei numa localidade que esse homem estava. Escuta o testemunho dele para ver se vale a pena fazer a obra missionária. Cuba hoje, dia 29 de abril de 2018. Encontrei aqui o irmão Salvador. E ele deu um testemunho que alegrou a minha alma e a glória todinha para Deus. Que no ano de 2009 eu estive aqui pregando. E ele aceitou Jesus naquele dia. E ele quer dar aqui um rápido testemunho. Quando você foi, irmão? No ano de 2009. No ano de 2009. Aqui temos o homem que Deus usou para salvar a minha alma. Aqui está o homem que Deus usou para salvar a minha alma. Para sanar-me da cirrose hepática. E para me curar de um problema de cirrose hepática. Naquele dia o pastor pregou. Sobre o endemoniado gadareno. E ele disse. O Senhor cruzou o mar da Galileia para salvar uma alma. E eu vim do Brasil até aqui. Para salvar uma alma. E essa pessoa sou eu. E ele diz. E essa pessoa sou eu. Você pode adorar a Deus. Agora eu pergunto a vocês. Se tem dinheiro que paga isso. Aleluia. Ureca lá baixando. Não tem dinheiro, irmãos. Que paga isso. Foram 16 viagens em Cuba. Que eu já fiz. No dia 22 de janeiro. Eu vou pela 17ª vez. A única coisa que eu peço a você. Que ore para que o Senhor continue nos dando da sua graça. Eu quero ler com vocês. Mateus capítulo de número 9. Mateus 9. Versículo de número 35 ao versículo de número 38. Vamos em pé. Em reverência a palavra de Deus. E ao Deus da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Oh Santo de Israel. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 9. Versículo de número 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ensinando nas sinagogas deles. E pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão. Teve grande compaixão deles. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos. A Seara é realmente grande. Mas poucos os ceifeiros. Rogai pois ao Senhor da Seara. Que mande ceifeiros para a sua Seara. Alguém pode dizer um bonito amém? Amém. Assente-se querido e queridos e acompanhe comigo. De repente durante a palavra eu compartilho com você mais alguma experiência. Mas olhe só para cá. Queridos nós estamos em uma reunião de obreiros, cooperadores e crentes salvos. E nós sabemos que todo obreiro, todo pastor, todo líder, todo crente salvo na pessoa de Jesus. O maior desejo dele é ver a igreja crescer. É saquear o inferno e povoar o céu. Todo crente que tem experiência com Deus. O desejo dele é de ver a igreja encher. Não só para dizer que é a maior denominação da cidade. Ou do estado. Mas porque nós temos prazer de compartilhar do evangelho com pessoas que estão a nossa volta. Esta é a visão da igreja. A visão correta da igreja. E as vezes quando a gente ouve falar que tem um movimento, que tem uma igreja. Ou tem um avivamento em um determinado lugar. A gente fica pensando, por que a gente não vai lá e busca aquele modelo para trazer para cá? Não é verdade? Para que se está funcionando lá, a gente podia trazer para cá. E eu me lembro que na década de 80, não me lembro bem que ano foi. Que em Toronto, no Canadá, teve um movimento de um avivamento. E o mundo inteiro ficou sabendo. E pessoas iam do mundo inteiro naquele avivamento em Toronto, lá no Canadá. As pessoas caíam pelo chão, rolavam. E era um negócio... Depois eu penso que muitos irmãos sabem que não deu certo. Aquele avivamento saiu, terminou, deu problemas até. Inclusive por causa de algumas heresias. Depois, me parece que foi no ano de 99, 98, 99, 2000. O Brasil ficou infestado também de livros do pastor Paul Yong-Chu, David Yong-Chu. Por causa do crescimento da igreja na Coreia do Sul, da igreja do Evangelho Pleno. A maior igreja local do mundo. Está ali quase um milhão de membros, não é verdade? Teve aqui, parece que esses dias, alguém da Coreia. Aí tentamos trazer e implantar no Brasil. Grupos familiares também não deu. Aí depois ouvimos falar de um movimento na Colômbia. César Castelano. O grupo dos dozes, o G12. Lembra disso? Alguém lembra disso? A Colômbia foi... Os ginásios lotavam e foi um movimento. Trouxeram para o Brasil. Em muitos lugares trouxe problemas seríssimos, não funcionou. Depois eu me lembro que eu vi falar que tinha um avivamento na Argentina. A igreja estava crescendo. Até um amigo meu da cidade de Caratinga, ele disse... Vou lá buscar uma nova unção, Jander. Eu falei, então vai, vai com Deus. Acabando... Passa o movimento da Colômbia, passa o movimento da Argentina. Passa o movimento de Toronto. E a gente fica perguntando, será qual o modelo missionário, então, que a gente deveria copiar? Que a gente deveria colocar como modelo, então, para a igreja crescer? Para que a obra missionária desenvolvesse bem, então? Aí eu resolvi propor para você esta noite que o melhor modelo de obra missionária é o modelo proposto pelo próprio Senhor Jesus. Porque ondas de avivamentos passam em cidades, em países, e são como ondas. E naquele período as pessoas surfam naquelas ondas daquele avivamento, e daí a pouco as ondas passam e diminuem. Mas Jesus é o melhor modelo que temos. Sabe por quê? Porque Jesus me ensina que obra missionária... Presta atenção no que eu vou dizer. Que obra missionária não é só ir. Obra missionária não é só orar. Obra missionária não é só contribuir. Esse é o slogan que nós temos, que missões é ir, orar e contribuir. A gente sempre viveu nesse tripé. Mas eu queria incluir uma outra proposta. Que obra missionária não é só ir, orar e contribuir. Obra missionária precisa ser um estilo de vida. Eu vou repetir. Obra de missões e ganhar almas precisa ser um estilo de vida. Aleluia! Porque quando você tem isso como estilo de vida, você não precisa de ir simplesmente para fazer. Onde você estiver, você é um instrumento de Deus para fazer. E aí, olhando para o modelo de Jesus, eu descobri algumas coisas em relação ao modelo missionário de Jesus. Em primeiro lugar, missões para Jesus era prioridade. Eu vou repetir. Prioridade. Tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. A gente tem que comprar um sítio para a igreja, para os crentes acamparem domingo à tarde. É urgente, mas é prioridade. Para Jesus era. Missões era prioridade. Eu vou lhe fazer uma pergunta esta noite. Se você tiver três coisas. Se você tiver um carro, uma casa e tiver comida. E dessas três coisas, você tem que abrir mão, impreterivelmente, de uma das três. De que você abre mão? Do carro, da casa ou da comida? Eu abro mão do carro. Porque é melhor ter onde morar e ter o que comer. Mesmo que seja andando a pé. Bom, sobrou então comida e casa. Aí você tem que abrir mão de uma destas duas coisas. De que você abre mão? Da casa ou da comida? Eu abro mão da casa. Porque é melhor você morar debaixo de uma árvore, debaixo de uma lona. Mas ter o que comer. Porque comida é o que? Prioridade. A gente vive para comer. E tem gente que come para viver. E tem gente que come para trabalhar. E tem gente que trabalha para comer. Não é verdade? Porque comida é o que? Prioridade. Para mim e para você. Menos para Jesus. Porque Jesus está sentado na beira do poço de Jacó. Está lá. Os discípulos chegam com comida e dizem. Mestre, come. Aí ele diz. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Alguém entendeu aí? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos perguntam e dizem. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Enquanto a gente foi da cidade comprar comida? Aí Jesus disse. Não, não, não. Ninguém trouxe nada de comer para mim. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque missões para Jesus estavam acima da comida. Estavam acima de valores ou de comida. Porque era a prioridade. Eu já contei isso 300 vezes. Vou contar 300 e 1. Mas em Betinho eu não contei. Então eu posso contar. Eu tenho na nossa igreja um diácono. O nome dele é Paulo. Não é, Elisa? Você conhece a história. O Paulo é casado com a Mayudes. E o Paulo tem uma feira. E esta feira, pastora minha, é uma feira tão grande. Que com 200 reais você compra tudo que o Paulo tem. E põe numa carroça de burro. E leva. Carroça de burro aqui em Betinho não tem. Mas em Betinho experimental tem. E em Ipanema tem. E o Paulo é um crente, irmãos. Um diácono. Crente. E eu estava numa quarta-feira, numa consagração lá na nossa igreja. Eu, a minha esposa. E sabe aquele dia que você está orando, mas você está ruinzinho? Alguém já passou por isso? Você está assim, é Jesus, que o Senhor não me atende. É que eu não sei o que que eu estou clamando. E o Senhor não me dá vitória. Enquanto eu estou lá murmurando a minha esposa do meu lado. Eu parei para ouvir a Mayudes, esposa do diácono Paulo. Dono da feira. Que estava atrás de mim orando. Só que, pastor José Rodrigues, a Mayudes não estava com um lencinho desse aqui não. Ela estava com uma toalha de rosto assim na cara. E dizendo, ô Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Manda cliente, Jesus, para comprar banana lá da feira do Paulo, Jesus. Não deixa aquelas bananas estragar, não, Jesus. Tem misericórdia. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha. Porque eu estava murmurando e a Mayudes chorando para Jesus mandar cliente para comprar banana. Acabou a oração, nós fomos embora. No outro dia apareceu o Paulo lá na minha sala. Com um envelopinho branco na mão e falou, pastor, estou alegre demais, pastor. Eu falei, o que foi, Paulo? Acabei de vender as últimas duas pencas de banana, pastor. E compretei, olha o português dele. Compretei os cinquenta real, pastor. E eu trouxe aqui para o senhor mandar para aqueles menininhos que o ajuda lá na África e no Haiti, pastor. Sabe o que ele falou comigo? Eu trouxe aqui, pastor. Porque os cinquenta eu compretei. Para o senhor mandar para aqueles meninos lá, pastor. Porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor. Vamos ajudar a missão. Eu falei, temos não, Paulo. Vamos ajudar a obra missionária. Sabe por quê? Porque para a gente que ama Deus, missões é prioridade. Tem alguém entendendo? Peguei aquele dinheiro, confesso que envergonhado. Quando foi à noite, na quinta-feira, eu estou chegando no culto lá. Está o Paulo na porta da igreja. E ele disse, pastor, estou alegre demais de novo. Eu falei, o que foi, Paulo? Comprei uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho assim, olha. E escrevi nela assim, Deus é fiel. Todo o dinheiro que entrar, pastor, de engraxar sapato, é todinho para a missão, pastor. Aí ele me rebenta de novo. Nós não temos nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei, tem não, Paulo. Está entendendo ou não? O que é prioridade na sua vida? Obreiros, o que é prioridade para nós? Eu vou repetir, o que é prioridade para nós? Tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. E Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer, se o arrebatamento da igreja acontecer, antes de vocês colocar o teto aqui, que é maravilhoso e vai ficar bonito, e o ar-condicionado, tudo bem, se colocar glória a Deus, mas se não colocar, o que vai subir não é esse templo, são aqueles que congregam aqui dentro, porque para Deus o que vale é gente. Eu vou repetir, para Deus o que vale é gente. Só que Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu vou repetir. Contei essa história que eu estou contando aqui, lá em Mineola, em Longhine, do lado de Nova York. Contei essa história. Cheguei no Brasil dias depois, recebi um telefone, eu falei, olha, patiou, patiou. Aquele Paulo que você contou, negócio da história dele aí, negócio da banana, ele está no Ipanema ainda? Eu falei, ele está sim. Aí ele falou, ó, amanhã eu vou colocar dois mil reais na sua conta, e faz o seguinte, entrega para o Paulo para mim, e fala com ele que mil é para ele comprar umas coisas para ele, coisas pessoais, e mil é para ele pôr banana naquela feira. Tem alguém entendendo aí? Deus está te pegando esta noite, te dizendo, Cuida do que é meu, porque do que é seu, eu cuido. Cuida do que é meu, porque do que é seu, eu cuido. Terça-feira, culto de ensino. Terminando o culto, eu falei, Paulo, estou com uma oferta para você ali, Paulo, de dois mil reais. Aí o Paulo começou a esfregar o peito e falar, não senhor, pastor, não fala um negócio desse não, senhor. Eu nunca tive dois mil reais não, pastor, senhor. Nunca ganhei dois mil reais não, senhor. Me disse, não, pastor, eu falei, verdade, Paulo. O que é prioridade para você? Para Jesus. Eu vou dar um minutinho para você adorar e entender isso aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Não é emocionalismo de itinerante, não, porque eu não sou itinerante, não tem nada contra. É palavra de Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Tem alguém entendendo isso aí? Então abra sua boca e adore a Deus. Amém. 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 Acabado o culto, pastor Demiso. O Paulo me chamou num canto e falou, pastor, esse negócio dos dois mil reais aí é verdade. Eu falei, é, Paulo. Foi bom, pastor. Porque eu estou orando, rapaz. O motor do meu Fusca está meio ruim. E eu estava orando, custou oitocentos. E vai dar para me consertar um motor para eu me subir o morro para fazer a obra de Deus? Eu passei na feira do Paulo dias depois. Depois eu fiz questão de tirar uma foto, irmão. Pensa numa feira que tem banana. Porque mil reais de banana, irmão, não é pouca banana não, meu filho. Aleluia. Deus te pega esta noite e diz assim, acalma o teu coração. Porque se eu sou prioridade para você, você é prioridade para mim e eu cuido de você nos mínimos detalhes. E quem sabe nesse ambiente, até de prova que você está passando, você não está entendendo. Mas Deus é prioridade para você. Você tem experiência com Ele? Então acalma o teu coração. E deixa que os detalhes são deles. Dele. Aleluia. Primeiro, obra missionária para Jesus era prioridade. Número dois, obra missionária para Jesus, irmãos. Além de ser prioridade, Jesus me ensina que quem quer fazer a obra de Deus, precisa se movimentar. Eu não entendo, irmão, de gente. Que diz o pastor José Rodrigues? Que Deus tem uma obra na minha vida. O irmão teve uma visão que me viu pregando nos ideões. Que me viu pregando no congresso de Betim aqui, no mês de abril. Bastou do céu. Eu estou aqui nessa rede descansando. Porque quem tem promessa não morre. Então eu estou aqui balançando, esperando a Deus cumprir o propósito. Sabe quando? Nunca. Tu que não dá um jeito de sair dessa rede. Arregaçar as mangas. Ir para o morro. E fazer a obra de Deus. Porque talvez o teu púlpito não será o púlpito dos ideões. Nem do ginásio em Betim. Talvez o teu púlpito será o corredor frio da Santa Casa de Misericórdia. No setor de cancerosos terminais. Para dizer o câncer come o corpo, mas não come a alma. Um monte de gente folgado. Que diz que Deus vai usar. Que Deus tem projeto. Mas não movimenta. Não levanta da cadeira. Se tu quer fazer a obra de Deus, dá um jeito, rapaz. Camarada, não vai no culto domingo à tarde. Porque está vendo Faustão, Regina, Cazé. Assistindo futebol. E dizendo que Deus vai usar. Dá um jeito de movimentar. Sai para fora. Coronel Fabriciano. Rapaz aceitou Jesus. A família dele ficou doida. Louca. Para a igreja você não vai. Para a igreja você não vai. O irmão dele foi numa segunda-feira. Lá num culto de oração. Queria estourar a porta. Os diáconos seguraram ele. Não, não. Você não pode entrar. Eu quero pegar o meu irmão que está aí dentro. Ele saiu tão irado. Por causa do irmão estar na oração. Foi para um boteco. Tomou da número 1 a 51. Bebeu tudo. Deu uma briga lá. Deu tiro, facada. Daí a pouco ele está no hospital. Quase morto. E o irmão dele no joelho. Jesus não deixa Zezinho morrer. Não deixa meu irmão morrer. Senhor. Tem misericórdia da vida dele. O irmão dele orando. Uma semana. Dias depois a voz de Deus bradou. Na casa de uma irmãzinha do ciclo de oração. Lá num bairro afastado de Fabriciano. Minha serva. Vai agora. No hospital tal. No corredor tal. No quarto tal. Alguém crê que Deus fala aqui? Eu sei que crê. Porque esta igreja é doutrinada. Aleluia. Ô glória. E disse para ela. Vai no corredor tal. No quarto tal. Um homem está lá. Diga para ele que eu tenho um plano e um projeto na vida dele. Eu queria pastor. Que os senhores dois ficassem em pé aqui por favor. Só para me ajudar. Pastor Demir. Pastor Ronaldo. A irmãzinha chegou lá no hospital. Quando ela chegou tinha dois policiais na porta do quarto. Porque ele estava sob custódia da justiça. Porque tinha dado facada e tiro e tomado facada. Então os dois policiais estão lá. Quando a irmãzinha chegou. Os policiais disseram. Pois não minha senhora. É que eu queria orar para aquele moço que está ali. Que Deus mandou orar para ele. Tem um plano na vida dele. Minha senhora. A senhora desculpa. A gente sabe que a senhora é boa pessoa. Crente. Mas ninguém pode chegar ali. Porque ele está sob custódia da justiça. Então a senhora desculpa. Só pode entrar médicos e enfermeiros. Ela falou. Moço. Mas é só orar. Mas infelizmente não pode. Fica aí. Ela foi para o banheiro. Chorou quase uns 10 minutos. Jesus. Só me mandou aqui. Jesus. É aquele homem mesmo. Jesus. O que eu vou fazer? O senhor disse. Volta lá. E faz o que eu te mandei. Quando ela chegou lá. Pastor Moisés. Tinha acabado de trocar a dupla. O turno. Estava virando lá na esquina. Os dois policiais. E dois novos chegando. Quando chegou. O sargento perguntou. Pois não minha senhora. O que a senhora precisa? É que Deus mandou orar para esse homem lá. Que está doente ali. Aí o sargento falou. A senhora é crente. Ela falou. Graças a Deus. Aí o sargento falou assim. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai lá e olha. Tem alguém aí que pode adorar. Porque se tu movimentar. Deus vai fazer a parte dele. Eu faço a minha. Deus faz a dele. Tem alguém entendendo isso aí? Pode julgar esta mão para o céu e adorar. Só para adiantar. Este homem hoje é pastor no campo de Coronel Fabriciano. Porque se eu faço a minha. Deus faz a dele. Eles falam lá em Ipanema, irmãos. Que eu sou. Lá na minha família e na nossa igreja lá em Ipanema. Ah, que o pastor Jander é elétrico. Que o Jander é elétrico. Que o Jander não para. Que não sei o que. Ligado em 220 volts. É propaganda enganosa, irmão. Só eu não gosto de mexer com gente mole. Você fala coisa com uma pessoa. Ele fala. Hã? Eu falei. Pronto, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Irmão. Porque tem gente que ele não. Pastor. Meu Deus do céu. Irmão. A igreja do arrebatamento. Ela é igual Elias. Prepara para você dar uma glória. Ela é igual Elias. Primeiro. Ela sabe que será arrebatada. Eu vou repetir. A igreja do arrebatamento. Ela é igual Elias. Ela sabe que ela será arrebatada. Então, como ela sabe que ela será arrebatada. Sabe o que ela faz? Ela diz assim. Eliseu. Fica aqui que eu estou indo em Betel. Chega de Betel. Fica aí que eu estou indo. Agora em Jericó. Fica aí que eu estou indo em Jordão. A igreja do arrebatamento. Ela movimenta. Ela vai em Betel. Ela vai no Jordão. Ela vai em Jericó. Porque ela sabe que será arrebatada. Ô irmão. Eu dava certinho para trabalhar com Jesus. Porque o negócio aqui tem que andar. Como é que é? E o estudo? Qual estudo? Ah, teve. Teve, irmão. Vai ter círculo de oração? Vai não, irmão. Já teve. Ah, meu Deus. Meu filho. Será que Deus vai precisar de pegar outro? E botar para fazer? Ou você mesmo vai agarrar esse negócio hoje? É estilo de vida. Se movimenta. Aleluia. Tem um crente na Bíblia, meus irmãos. Que eu gosto demais dele. É o Mardoqueu. Porque ele mandou um recado para a Esther. Ô Esther. Conversa com o rei lá para liberar a gente. Porque a gente está para morrer. Tem uma forca. A Esther mandou um recadinho para ele. Não vai dar não, Mardoqueu. Porque só se o rei me chamar. Ou se não, se eu for lá e levantar o cetro assim para o meu lado. Aí eu posso. Mas não vai dar não. Aí eu gosto do Mardoqueu. Porque o Mardoqueu era com a cabeça bem quente. Sabe o que ele falou? Tudo bem, Esther. Vou lhe falar três coisas. Primeiro. Quem sabe foi para esta hora. Que Deus te pôs aí. Você ainda está duvidando ainda desse trabalho que Deus te deu? Não sei o que eu estou fazendo aqui nesse trabalho. É o tempo de Deus para a sua vida neste lugar. Eu vou repetir. É o tempo de Deus para você naquele lugar. É resposta de Deus para a sua vida. É o tempo dele para você naquele lugar. Número um. Número dois. Não penses tu, Esther. Que se você não quiser conversar com o rei. Que a gente vai morrer. Porque salvação virá. De outra parte. Para os judeus. Ninguém amarra a mão de Deus. Ninguém amarra. Se você não quiser. Ele vai levantar alguém para fazer. Na porta da sua cozinha. Mas que vai fazer. Vai. Jesus se movimentava. Mas Jesus se movimentava. Irmãos diz a Bíblia que ele tinha pressa. Chegava na Judéia. Curava. Ia no templo. Voltava para a Galiléia. Passava em Samaria. Jesus tinha pressa. Quarto. Jesus não ia para fazer a obra de Deus. Como assim, pastor? Não. Jesus não ia para fazer a obra de Deus. Jesus me ensina uma coisa tremenda. Que ele não ia para fazer. Ele fazia. Enquanto. Ia. Eu acho que essa é boa. Eu vim de Ipanema aqui. Peguei um carro. Deixei em Caratinga. Em Caratinga. Peguei uma aeronave. Daquela que tem uma hélice na frente. Mais chamada. Só Jesus tem misericórdia. Nós éramos assim de passageiro. Eu e uma senhorinha. Tinha vaga para nós. Mas nós éramos só dois. Aquilo balança. Saí de lá. Pousei na Pampura. Vim com o hoste. Cheguei no hotel. Só consegui falar de Jesus para a moça do caixa da padaria. Que eu falei. Filha. Como Jesus é bom, né? Ela falou. Bom. Muito bom. Se fosse Jesus já tinha me dado um banho. Porque tem gente que viaja dois dias para pregar 40 minutos. Jesus saia daqui para ir lá. Não ia fazer lá. Fazia enquanto ia. Encontrava um leporos na beira da estrada. Curava. Encontrava um cego. Curava. Achava um morto. Ressuscitava. Tu quer que eu fale mais alguma coisa? Jesus não ia para fazer. Jesus fazia enquanto ia. Pastor Nemir. Lá está Jesus indo. Cura aqui. Cura ali. Cura ali. Cura lá. Ei. Tu não tem que ir para fazer. Tu tem que fazer onde Deus tem te colocado. Se Ele quiser Ele te leva. Eu acho. Eu estou de olho em vocês e de olho no relógio. Mas eu tirei o óculos aqui. Mas ainda dá um minutinho ali. Segura aí. Segura aí. Se perguntassem a Jesus. Jesus. O Senhor está indo para onde? Sabe o que Jesus responderia? Estou indo para aqui. Como assim? O Senhor está indo para onde? Para aqui. Porque no lugar que pisava Jesus. Ali. Era. O seu. Lugar. Eu já contei 300 vezes também. Eu voando para os Estados Unidos. Está no Youtube aí. Uma senhorinha começou a morrer do meu lado. E ela esfregava o peito e gritava. Morre, não morre. O Espírito Santo falou comigo. Três e meia da manhã. Num voo da TAM. São Paulo, Nova York. O Espírito Santo falou comigo. Você não vai fazer nada, não? E sabe o que eu fiz? Puxei a coberta da TAM. Virei para o canto e fiquei quietinho. Não vem rir de mim não. Que ninguém sai orando dentro de avião. Três horas e meia da manhã. Assim. Qualquer jeito não. Tá, filho? Né, pastor Moisés? A senhorinha morre, não morre, pastor José Rodriguinho. Eu estou lá perto. A distância daqui. Tudo escuro. A comissária de bordo falou. Porventura, tem algum médico ou enfermeiro dentro do avião? Não tinha. A senhorinha morre, não morre. O Espírito Santo falou. É a sua oportunidade. Aí eu joguei a coberta da TAM para lá. Chamei a comissária de bordo. Eu falei. Ô, filha. Eu sou pastor evangélico. Eu posso orar para essa senhora aí? Sabe o que a comissária falou? Claro, pastor. Pode. Vem cá. Não é que a comissária era crente? A comissária de bordo dobrou o joelho junto comigo. Dentro do avião. Ela ficou assim. E eu cheguei no ouvido daquela senhorinha. E falei assim. A senhora está sentindo mal? Está passando mal? Ela começou a falar espanhol comigo. Sim, muito mal. Muita dolor em meu coração. Estou a morir. Muito mal. Aí eu disse. Bueno. Eu sou pastor cristiano. Eu sou pastor cristão. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Sabe o que ela falou? Glória a Deus. Aleluia. Eu também sou cristiano. Aqui está a minha Bíblia. Eu também sou crente. Aqui está a minha Bíblia. Não é que Deus pôs um pastor do lado de uma serva dele. Só para socorrer no momento de dor. Abre o teu olho. Tu não tem que ir. Enquanto tu não vai. Faz onde Deus tem te estabelecido. Tem alguém entendendo lá atrás. Tem alguém entendendo aqui no púlpito. No lugar que Deus te pôs. Olhe para um lado e olha para o outro. Porque ali pode ser o lugar que Deus te estabeleceu. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu queria que você curvasse a sua fronte. E adorasse a Deus por uns 30 segundinhos só. Talvez você esteja perguntando. Deus, como é que eu vou fazer a obra? Se o Senhor não me atende. Se as lutas afligem a minha alma. O Espírito de Deus assopra na minha mente. Aqui agora. Para cantar para você assim. Olha. O que eu tenho. É bem melhor. Tem gente entendendo e adorando. Então recebe o abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Há um mover de Deus aqui esta noite. Este é o lugar que Deus te pôs. Este é o lugar que Deus te estabeleceu. Faça. Pastor, mas e as lutas? Eu canto de novo. O que eu tenho. É bem melhor. Pois só eu sei. We call us. Termio. Do amanhã. Shiro hama. Eu sou. I canada. Bahai. Então recebe. 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 O abraço meu. Pois da tua vida. Tem gente ficando em pé lá atrás para adorar. Tem gente com a mão para o céu adorando. É nesta noite. É o lugar que Deus te pôs. É o tempo de Deus para você. Eu cujo de ti descansar em mim. O que eu tenho é bem melhor. O que eu tenho é bem melhor. Então recebe. O que eu tenho é bem melhor. Rui, amaz. Um abraço meu. Pois da tua vida. Cuido eu. Então prepara. Pode continuar tocando assim. Mas olha para cá. Faça enquanto você está indo. Pastor, como é que eu vou fazer na Santa Casa? No Hospital das Clínicas? Quem sabe esse é o trajeto que Deus te estabeleceu. Amém. Amém. Aproveita, obreiro. Aproveita, crente, para adorar. Este é o lugar. Faz enquanto vai. Glória. Eu preciso terminar. Prioridade. Movimentação. Pressa. Fazia enquanto ia. Mas deixa eu te falar mais duas coisinhas para me terminar. Uma outra lição de Jesus. Eu já preguei isso muitas vezes. Mas eu preciso falar esta noite. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Se alguém quiser fazer a obra de Deus. Precisa aprender com Jesus. A sepultar os mortos da sua vida. Eu vou falar. João capítulo de número 14. Finalzinho do 13. Chegaram os discípulos perto de Jesus e disseram. Jesus. Herodes mandou cortar o pescoço de João Batista. Teu amigo João morreu. Talvez estivessem esperando. Que Jesus dissesse. Onde sepultaram João? Capítulo de número 14. Não 13. Onde sepultaram? Que eu vou lá para colar a cabeça de João Batista. E vou provar que eu sou Deus. Talvez esperassem isso. Porque quem cola a orelha. Para mim também cola a cabeça. Sim ou não? Amém? É. Não é pastor Zé? Zé eu tenho. Sabe o que Jesus fez irmãos? Quando ficou sabendo que João morreu? Nada. A não ser. Capítulo 13. Versículo de número 14. Versículo 13. Diz a NVI. Que Jesus quando ouviu isso. Saiu sozinho num barco. Para uma região distante. Afim de ficar. Só. João morreu? Morreu. Eu vou deixar todos vocês aqui na beira da praia. Vou entrar num barquinho. Porque eu quero ficar sozinho. Jesus como homem. Eu lhe pergunto esta noite. O que você acha que Jesus foi fazer sozinho dentro de um barco. Num lugar afastado. Eu. Na minha humilde. Interpretação. Eu penso que Jesus foi chorar. Alguém concorda comigo? Chorar. Porque ele era amicíssimo de João. Quando o João estava com seis meses. A Maria. Pisou na porta da casa dele. O João já pulou na barriga de Isabel. Jesus havia dito. Dos de nascido de mulher. Não tem ninguém igual a ele. Os dois eram amicíssimos. João havia dito. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Então eu fico imaginando. Que Jesus chorou. 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 Mas eu gosto do capítulo 14. Versículo de número. Aleluia. Versículo 14. E Jesus saindo. Viu uma grande multidão. Olha pra cá. Jesus está dentro de um barco. Chorando num lugar a parte. Chorou. 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 Eu vou repetir. Chorou. Chorou. Pela morte de João. Mas ele levanta os olhos. E vê uma multidão. Esperando. Na beira do mar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus disse. Já chorei o que tinha que chorar. O João está morto. Vou sepultá-lo aqui. Tem gente. Precisando de mim. Ninguém aguenta ver você chorar. Mas não vê. É pastor. Foi em 1982. Dia 26 de novembro. Está fazendo hoje. 36 anos. Meu Deus do céu. 36 anos chorando. É pastor. Me tirou daquele cargo. No dia tal. Pastor. Meu filho. Minha filha. Ninguém aguenta essa lamúria mais. Já chorou o que tinha de chorar. Abra uma cova. Enterra esses troços. Passa o pé por cima. Machucaram. É palavra profética. Já chorou o que tinha de chorar. Ninguém aguenta mais. Passa o pé em cima desta cova. Levanta. E diz. Tem gente precisando de mim. Eu vou fazer a obra de Deus. É pastor. Mas me humilhou. Mas você está vivo. É pastor. Me tirou. Mas você está vivo. É pastor. Me prejudicou. Mas você está vivo. É pastor. Me feriu. Mas você tem o bálsamo do Espírito de Deus. Para curar as feridas da sua alma. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais isso. Enterra isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Se eu perguntar a esse homem. Com todo respeito. É o nosso patriarca. Aqui. Pastor José Rodrigues. Se ele fosse contar para nós aqui. Pastor Nemis. Muito mais do que eu. O senhor. Do que o pastor Moisés. Do que eu. Todos aqui. Conta para nós. Pastor. As feridas da sua vida. Quantas vezes o senhor chegou em casa. E disse para a irmã Maria de Luz. Para a irmã Lurdinha. Lurdinha. Não aguento mais. É a última reunião. Eu não posso mais. É dor demais. É ferida demais. É traição. É ingratidão. Mas se esse homem for alimentar isso. Para o resto da vida. Ele vai morrer amargo. E azedo. Angustiado. Sabe o que ele tem que fazer? É fazer o que ele está fazendo. Estou aqui apoiando a obra. Já fiz. Estou apoiando o meu filho. Estou apoiando o reino. Tu sofreu. Mas está vivo. Tu sofreu. Mas está vivo. Pelo amor de Deus. Enterra isso. Eu vou falar porque o Espírito de Deus me incomoda. Pastores. Tem gente que ele usa as tragédias. Para puxar a atenção para ele. É. Eu vou contar aqui irmão. Para o irmão. O que aconteceu comigo irmão. Só para todo mundo ficar com dó dele. E ficar perto dele. Tu não precisa de tragédia. Para as pessoas ficarem perto de você não. Seja cheio do Espírito Santo. Desenvolva uma vida de vitória. Deus vai levar as pessoas para perto de você. Não pelo que você sofreu. Mas pelo que Deus está fazendo na sua vida. Se Paulo irmão. Vivesse hoje. Pelo amor de Deus. Pastor Neneza. Ô Paulo. Pai do Senhor. Pai do Senhor irmão. Como é que você está? Estou bem. Mas aquele naufrágio lá. E aí Paulo. É. Cinco quarentenas de açoite. Menos um. Ô Paulo. E aí. Como é que você está? É. Lá entrou. Lembra. Que eu apanhei demais. Mas o que? Ô Paulo. Como é que você está? Não fui abandonado. Ô Paulo. E aí. Como é que você está? É sofrimento demais irmão. Um ministério irmão. Ô irmão. Mas eu encontro com o Paulo e digo. Paulo. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Como é que você está? Paulo. E as dores do seu ministério? Ele disse assim. Ei. Marcas que eu trago mesmo. Só as do Senhor. Mas o que Paulo? Preocupa não. Que uma coisa é. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Eu prossigo. Eu prossigo. Tem alguém entendendo aí? Tô tocando. Eu prossigo. Porque o que me. O que me leva a caminhar. Não são as tragédias. Mas o alvo que eu tenho à frente. Deixa eu te dar um conselho. Abre esta cara. E adore. O que passou. Passou. Quer ver o outro exemplo? Você quer ver José? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vamos dizer que o Zé era da Assembleia. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Se ele fosse como muitos crentes hoje. Como é que você está José? Estou sabendo que você é governador do Egito? É. Graças a Deus. José. Que maravilha. Eu sou governador do Egito. Você não sabe o que eu passei não. Meu filho. Aquele irmão meu. Os meninos ordinários. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que eu já até perdoei eles. Sabe? Para ir para o céu. É. Já perdoei eles. Mas pensa numa raça. Irmão. Pensa numa corja. Mas José. Você é governador do Egito. É. Mas você não sabe o que eu passei não. Me julgaram numa cova. Que exordinário. Que Deus abençoa eles. José. Mas você é governador do Egito. José. É. Mas você não sabe o que eu fui vendido. Para os ismaelitas. Acorrentado. Mas José. Você é governador do Egito. Tem alguém entendendo ou não? Não. Mas você não sabe o que eu passei com aquela mulher de Potifar. Aquela mulher doida. Tentou me estuprar. Mas José. Você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei 12 anos na cadeia. Irmãos. Tem gente que se recusa a comemorar. Eu quero te dizer que você tem que comemorar. Tem gente que se recusa a comemorar. Mas você encontra com o José. Pode ser o meu José. Pode ser o meu. Estou sabendo que o meu é governador do Egito. Ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. José. Me conta a história daqueles irmãos seus. Que turminha ruim. Ele disse. Não toma. Não fala mal dos meus irmãos. Porque pode ter ex-sogra. Ex-sogro. Ex-mulher. Ex-patrão. Mas ex-irmão. Nunca vai ter. Não fala mal dos meus irmãos. José. Mas eles prejudicaram você. E julgaram você numa cova. Mas a cova estava seca. Deus tinha um projeto comigo. E não existe cova funda. Para segurar alguém que Deus tem um projeto. José. Você é governador do Egito. Mas eles venderam você para os ismaelitas. Não é? Tem problema nada. Os ismaelitas eram meus primos. Eram netos também. Filhos de Abraão com a H. Eles eram todos meus primos. Estavam tudo em família. E outra coisa. Quando eles me venderam para o Egito. Parecia que estava dando tudo errado. Mas não estava não. Sabe por quê? Deus tinha falado com o meu bisavô Abraão. Que a gente ia ficar 400 anos no Egito. Então quando estava me vendendo. Eu era a cordinha que estava puxando a família para o Egito. Tem alguém entendendo ou não? Eu era a cordinha que estava puxando a família para o Egito. Então o que estava dando errado. Estava dando certo. Porque quem escreve a história maior é Deus. José. Mas e a mulher de Potifar? Aquela mulher é louca. Eu larguei a capa. E saí puro. José. E o negócio da cadeia? Doze anos. Ele falou. Que cadeia? É que você ficou preso. Eu fiquei preso. Quem falou com você que eu fiquei preso? Na outra semana a chave estava na minha mão. Era eu que tomava conta lá. O negócio da cadeia lá. Se eu fosse você adorava. Vai depender da maneira que você olha. A tragédia. Aquilo que é bênção de Deus para a tua vida. Não é tragédia. Pode ser uma luta. Mas no fim você vai glorificar o nome do Senhor. Eu encerro. Dizendo uma outra lição. De Jesus. Ah. Sepultou os mortos. Mas o que pastor? Jesus valorizava. Pessoas. Vou repetir. Jesus valorizava. Gente. Jesus valorizava. Pessoas. Eu não sou muito disso não. E não é muito nosso né. Eu queria que você desse uma cutucadinha. Numa pessoa que está do seu lado. E dissesse a senhora. Olha. Aqui. O que vale para Deus é gente. Não, não, não. Eu acho que você entendeu. Glória a Deus. Tem gente valorizando coisas. O que impressiona o homem. Não impressiona Deus. O que vale para a gente. Para as pessoas são coisas. O que vale para Deus é gente. Pastor. Como assim? Eu fico me lembrando de... Eu tirei o óculos. Porque aí eu não vejo o relógio. Mas o pastor Nemias tem o direito de puxar meu paletó. O paletó está lá. Então não vai ter jeito. Mas eu já estou terminando. A gente sabe quando é que Deus está concluindo. Pode ficar tranquilo. Não é verdade? A gente que é pastor de igreja sabe esses negócios direitinho. A gente tem ética e disciplina. Não é? Mas deixa eu só terminar. Primeiro reis 18. Eu encontro Elias, Acabe, Jezabel e Obadias. Elias está defendendo o nome de Deus. Aleluia. Jezabel está matando o profeta. E Acabe chama Obadias e diz assim. Obadias, eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Para a gente procurar água. Para os cavalos e as mulas não morrerem. Enquanto a mulher do Acabe está matando o profeta. Ele está caçando água para cavalo e mula não morrer. Porque para Acabe, cavalo e mula vale mais do que profeta. Aí, Deus levanta um tal de Obadias lá. Que esconde 50 profetas numa caverna e 50 no outro. Porque para Obadias o que valia não era cavalo nem mula. Era profeta. Só que tem um detalhe. Não tinha água e nem pão. Mas diz a Bíblia que ele tratava desses profetas com água e pão. Porque quando você se posiciona. Deus manda o recurso necessário. Quando gente para você tem valor. E eu termino citando o exemplo de Jesus. Jesus tem 10 mil pessoas. A oeste do mar da Galileia. Ele está curando. Tem um monte de gente querendo tocar nele. Conversar com ele. Do nada. Diga assim comigo. Do nada. Do nada. Diga assim. De repente. De repente. Jesus falou. Vamos deixar essa multidão e vamos do outro lado. Do outro lado. Jesus. Mas para que? Vamos. Enfrenta uma tempestade. Quando ele pisa na areia. Do outro lado do mar. Sabe por que ele foi lá? Deixou 10 mil pessoas aproximadamente. Foi lá por causa de 20 mil. Sim ou não? Foi lá por causa de um homem. Aleluia. Mas ele era o governador. Pastor. Tem razão. Ele era o prefeito. Ele era o empresário. Sabe quem era? Morava no cemitério. Andava nu. Se feria com pedras. Acorrentado. Quebrava as correntes. Uivava como um animal. Era uma besta fera. Tinha 6 mil demônios. Jesus atravessou o mar. E foi do lado de lá. Só por causa dele. Porque aqui. Para Jesus. O que vale. É gente. Quer aprender com Jesus? É por isso que Paulo disse. Ser de meus imitadores. Como eu. Sou. De Cristo. E como se diz em espanhol. Hasta la vista. Até uma próxima vista. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém meus irmãos? Amém. 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 Amém.